Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos começar a fazer um decreto devocional ao escudo de Arcângel Miguel, para que ele nos proteja com sua espada de luz abra os nossos caminhos. Então, decreto devocional a Arcângel Miguel. Amado Arcângel Miguel, portador de luz divina, guerreiro dos céus, invocamos tua presença poderosa neste momento. Que teu escudo sagrado nos envolva, protegendo-nos de toda sombra. Ih, peraí. Tocou esse telefone, agora só um minutinho que caiu minha cola. Que teu escudo sagrado nos envolva, protegendo-nos de toda sombra, maldade e negatividade. Com tua força, afasta-nos do medo, das incertezas, permitindo que somente a luz divina habite em nossos corações. E abrindo os nossos caminhos. E que tua espada flamejante abra, corte todo o empecilho e o obstáculo. Abrindo os nossos caminhos em nossa frente. Vai na frente, Arcângel. Vai na frente. Cortando todo o mal e dissipando os obstáculos que nos traz a falta de clareza. Então, o que? A abertura de caminho nos traga a dissipar o obstáculo. E nos traga clareza, proteção e fé nas nossas vidas. Arcanjo Miguel, guie-nos pela senda da proteção, da justiça, do amor. Fortalecendo-nos com teu poder celestial. E que possamos alcançar a vida plena. Pois confiamos em tua guarda divina. Então, vamos orar os 108 devocionais do raio azul. Que hoje é raio verde. Mas, eu vou trazer mais tarde. Já trouxe mãe Maria agora há pouco. Mas, vamos trazer Arcângel Miguel. Que quer estar presente na nossa jornada de cura. Muita gratidão a todos que estão entrando. Muita gratidão. Vamos lá. Fazer agora o devocional das 108 frases. A luz azul do Arcângel Miguel. Que o raio azul ilumine nossa alma. Que Arcângel Miguel envolva-nos com tua luz azul. A luz protetora do manto sagrado de Miguel. Nos proteja e guia. Que o raio azul dissipa toda sombra em meu caminho. Que o poder de luz azul fortaleça-nos. E que a chama azul corte todo o mal de nossas vidas. Somos protegidos pelo manto divino azul cobalto. Que a chama azul cobalto. Corte todo o mal das nossas vidas. Somos protegidos pelo manto do Arcângel Miguel. Arcângel Miguel. Tua luz azul. Tua luz azul é meu escudo. Sua luz azul me guia em todas as direções. O raio azul abre nossos caminhos com clareza. Dissipando todo o medo. Protegendo-nos contra todo o mal. E trazendo-nos paz. E envolvendo nossos corações. E que essa proteção, purificação. Resplandeça sobre todos nós. Estamos seguros sobre a proteção do raio azul. O raio azul de Arcângel Miguel. Nos guia em tempos de escuridão. Que o Arcângel Miguel. Envolva-nos com a sua luz azul flamejante. Sou fortalecida pelo poder do raio azul. A luz azul abre as portas da verdade. Essa chama queima toda a negatividade. Arcângel Miguel. Arcângel Miguel. Tua espada de luz azul nos liberta. Traz cura ao nosso espírito. Purifica as nossas intenções. E guia-nos com sabedoria. E guia-nos com sabedoria. Proteja nosso lar. O raio azul de Arcângel Miguel. A minha família. A chama azul ilumina meu caminho com clareza. O raio azul me conecta com o divino. O raio azul de São Miguel Arcângel. Traz luz para nos renovar. Corta todas as energias negativas. E nós estamos em paz e proteção dessa luz. A paz e a proteção, ela nos blinda com a luz azul. O raio azul nos guia e nos envolve no amor e segurança. Arcângel Miguel. Guia-nos com teu raio de luz. A luz é nossa proteção constante. Queima todo o mal. O raio azul ilumina todo o nosso ser com coragem e força. O raio azul de luz é nossa armadura espiritual. Arcângel Miguel. Tua luz azul ilumina meu espírito. Dissipando toda a escuridão. Fortalecendo em todos os momentos de nossas vidas. Arcângel Miguel. Tua luz azul abre nossos caminhos. O raio azul corta todas as correntes de medo e de insegurança. A luz azul protege meu corpo e minha alma. transforma cada passo que nós damos. Transforma todo o mal em luz. E a luz de Miguel é a minha fortaleza. É a nossa fortaleza. A luz azul dissipa toda a dúvida em nossas vidas. Guia-nos com confiança e fé. Purifica o nosso ser completo. Tua luz azul nos envolve em paz, Arcângel Miguel. O raio azul é o nosso escudo divino. E que essa chama azul nos traga paz à mente, ao espírito, às emoções, às nossas emoções conturbadas nesses tempos difíceis. Dissipa toda a angústia. Tua luz azul nos eleva. Ilumina nossos corações com amor. Abre as portas para a vitória. A chama luz é nossa luz na escuridão. Arcângel Miguel. Tua luz azul me guia para o bem. O raio azul protege meus caminhos de luz, dissipando toda a tristeza e envolvendo-nos com sua luz protetora. Fortalecendo nossa fé no divino. Purificando diariamente, trazendo paz ao nosso interior. Cortando toda a maldade que tem por aí e que tenta nos aflingir. E que o raio azul é a força divina que nos sustenta. É a luz azul iluminando os pensamentos e as ações. Harmonizando o nosso ser. E envolvendo todo o nosso ser com o manto azul. A luz azul nos dá clareza em cada escolha. Dissolve todas as trevas. E nos protege a todo instante. Arcângel Miguel. Tua luz azul nos preenche de coragem. Teu raio azul ilumina o caminho para a vitória. Dissipa toda a incerteza. Protege nossa alma. E envolve-nos com tua luz e sabedoria. E que esse raio purifique todo o nosso ser. Arcângel Miguel. A tua luz corta todas as amarras. Do passado. Vidas simultâneas. Acaba com as amarras. O raio azul é um farol que ilumina a nossa jornada. Ilumina toda a energia negativa. protege nossas intenções. Fortalece-nos com tua luz azul, ó Arcângel Miguel. Ó raio que ilumina minha mente com sabedoria. A chama azul dissipa toda a escuridão ao meu redor. Abrindo os nossos caminhos para o bem maior. Envolvendo-nos com tua proteção azul. O raio azul nos dá força em todas as batalhas. E a luz azul ilumina a nossa vida com harmonia. E o raio azul é o nosso guia. Cortando toda a ilusão. Todo dissipando todo o medo. E fortalecendo nossa alma. E que a luz azul de Arcângel Miguel. Nos proteja dia e noite. E que o raio azul purifique cada passo que a gente der. A luz azul é a minha proteção e guia. Arcângel Miguel. Tua espada de luz azul liberta-nos de todo o mal. O raio azul é a luz divina que guia a nossa jornada. Então, 108 devocionais a Arcângel Miguel. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Muita, muita, muita. E se vocês quiserem emendar na Virgem Maria, vamos lá. Vou começar agora o decreto e proteção de luz para a Virgem Maria. Que também é muito forte, muito forte. Oração de proteção. A união de Deus sob a intercessão da Virgem Maria. Hoje eu não trouxe em forma de decreto. Eu trouxe em forma de reflexão. E oração. Ó Santíssima Mãe de Deus, Santa Maria, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia. Eu venho diante de ti, humilde e cheia de fé, buscar a tua intercessão poderosa. Hoje, me coloco em adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, unindo meu coração à tua pureza e devoção. Pedindo proteção para todas as áreas da minha vida. A tua presença, ó Mãe, é um refúgio seguro, onde posso encontrar abrigo. E é por isso que clamo, clamo constantemente, com toda a força da minha alma, que tu me envolvas com o teu manto sagrado, ó Mãe. Guarda-me de todo mal visível e invisível. E rogai por nós, junto ao teu filho, Mãe, para que possamos permanecer fiéis aos seus ensinamentos e em todos os nossos passos. Ó Mãe Maria, amorosa e cheia de graça, intercede junto ao Pai, Mãe, por minha vida, por nossas vidas. E por nossa vida espiritual, por nossa cura, pela nossa jornada de cura. E peço que ilumines o nosso caminho nas meditações da palavra de Deus, para que ao lê-la ou orá-la, o Espírito Santo revele em nossos corações o significado profundo de cada passagem. E que minha alma esteja sempre em comunhão com a vontade divina, sendo transformada a cada dia pela verdade que emana das Escrituras. Conceda-nos o dom da oração contemplativa, para que possamos experimentar a doce presença do Espírito Santo, levando-me a um estado profundo de adoração e intimidade com o Criador. Clamo, clamo por tua intercessão, Santa Maria, para que toda a minha família, os meus parentes, meus filhos, meu esposo, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meu sobrinho, esteja sob tua proteção. E que o teu olhar materno esteja sempre sobre os meus entes queridos, abençoando-os, guiando-os e protegendo-os. Peço que o Senhor Jesus Cristo atenda a nossa súplica. Ore por suas famílias, ore pelo seu próximo, a começar do seu lar. Ore, ore porque a gente precisa de oração, de entendimento e de busca constante. Peço que o Senhor Jesus, por tua súplica, derrame suas bênçãos de paz, amor e unidade em nossos lares. Afasta de nós toda a influência do mal, todas as divisões, todos os ataques espirituais e tentações. E nos fortaleça na fé, para que possamos permanecer unidos, firmes no amor de Cristo. Mãe Santíssima, confio em ti, confio a ti, as minhas preocupações materiais. Sabe das necessidades que carrego em meu coração. Conhece as batalhas que enfrento em minha vida profissional e financeira. Rogo ao Senhor, para que Ele seja a minha provisão em tudo. E que eu nunca me desvie do caminho da justiça, por medo ou por desespero. Vou ter que beber água. Desculpa, gente. É que eu já fiz live bastante. Acho que é a quarta live que eu estou fazendo em seguida. E está assumindo a minha voz. Mas não vai assumir a voz. Que em todas as dificuldades eu possa encontrar forças em Cristo. Lembrando que Ele é o meu pastor e nada me faltará. E que tua intercessão abra portas, providencie soluções e traga abundância conforme a vontade de Deus. Rogo também, ó Mãe de Deus, pela saúde do meu corpo e da minha alma. Intercede junto ao teu filho, para que ele derrame seu bálsamo de cura sobre mim, sobre todos nós. Lembra que eu escrevo na primeira pessoa. Então, quando eu estou aqui com a minha colinha, às vezes eu consigo passar para a terceira, que é todos nós. Certo? Mas é abrangente a todos nós. Eu vou falando e vocês vão orando aí do outro lado também. Decretando do outro lado também. Derrama seu bálsamo de cura sobre mim, sobre nós. Renovando-nos a saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira. Que tire todo o cansaço, toda a aflição. Que seja afastado pelo poder no nome de Jesus. E que possamos caminhar com vitalidade e alegria, louvando a Deus em cada respiração. Confio, com fé inabalável, que pela tua intercessão, receberemos a força necessária para vencer todas as batalhas que nos afringem. Todas as batalhas. Ó Santa Mãe Maria, eu consagro a ti todos os projetos e sonhos. Que o Senhor seja o centro de cada um deles. E que jamais busque, jamais eu busque, algo que não esteja em conformidade com a vontade divina. Ajuda-me a discernir os caminhos a seguir. Para que cada decisão seja guiada pelo Espírito Santo. E me conduza a cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Que eu tenha sabedoria para escolher o bem. Coragem para enfrentar os desafios. Paciência para esperar o tempo de Deus. Peço, ó Mãe, tua proteção contra todas as ciladas do inimigo. E que teu manto seja meu escudo contra todas as forças das trevas. E que possamos tentar... Ai meu Deus, me confundi. Que teu manto seja meu escudo contra todas as forças das trevas. Que possam tentar me desafiar do caminho da luz. proteja-nos, proteja a nossa mente dos pensamentos de medo, de angústia e de desespero. E que nunca percamos de vista o amor de Cristo e a sua promessa de salvação. Mesmo nos momentos mais difíceis. Que tua intercessão seja o farol que nos guie pelos mares turbulentos dessa vida. Ó Mãe, cheia de graça. Peço proteção também no mundo espiritual. E o Espírito Santo, em união contigo, guarde nossa alma, afastando toda influência negativa, toda palavra maldita, todo laço de maldade. E que em nome de Jesus, seja proclamado sobre nossas vidas. E que nenhum mal prevaleça contra nós. Porque estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. E que possamos caminhar em vitória, sabendo que o anjo do Senhor nos cerca por todos os lados. Finalmente, ó Mãe Santíssima, rogamos por um coração renovado, cheio de fé, humildade e amor. E que assim como tu, eu possa dizer sim ao plano de Deus. Para que nossas vidas, a minha vida, confiando plenamente na sua providência. E que eu possa sempre me lembrar de que estou sob o manto protetor. E que nenhuma diversidade pode separar o amor de Cristo. Ensina-me a amar como tu amas. A servir como tu serves. E a confiar como tu confias. Ó Mãe Santíssima. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, agora e em todos os momentos de nossa vida. Que pela tua intercessão, possamos sempre viver na presença do Altíssimo. Cercado pela sua graça e misericórdia. Amém. Amém. Eu trouxe reflexões, mas eu estou achando que a gente precisa rezar mais um pouco. Então, vamos rezar o clamor ao manto sagrado da Santa Maria. Ó Santa Maria, Mãe de Deus. Venho diante de ti, envolta na fé que me conduz a tua presença. Com o coração cheio de confiança e levando meu clamor ao teu manto sagrado. Refúgio dos aflitos e consolo dos que sofrem. Cubra-nos, Santa Mãe de Deus, com o teu manto protetor. Para que, sob tua guarda, nenhum mal possa nos atingir. Que tua presença seja como um escudo invisível, guardando-nos de todos os perigos visíveis e invisíveis. Sei que, ao buscar tua intercessão, estou mais perto do coração de Jesus. E, por isso, agradeço pela paz que já começo a sentir na minha alma com a tua presença. A ti, clamo, ó Mãe bendita, para que tua proteção se estenda sobre cada passo que dou. Guiando meus pés, nossos pés, no caminho da luz. E que teu manto nos cubra em todas as áreas de nossas vidas. Abençoando nosso trabalho, nossos sonhos, nossa saúde, nossa espiritualidade, nossas emoções, nossas famílias, nossos entes queridos. Confio que, assim como cuidaste de Jesus, com tanto amor, também cuidará de todos nós. Intercedendo por cada uma das nossas necessidades. Agradeço de todo o coração por me envolveres com tua ternura. Por jamais me abandonar e por sempre me guiar de volta ao caminho da fé. Sob o teu manto, vou ter que beber água de novo, dá licença. Tá começando a falhar a voz, mas daqui a pouco eu paro. Sob o teu manto, ó Maria, coloco minha vida espiritual e que eu nunca me afaste da palavra de Deus. Deus, que ela seja meu sustento e minha força. Peço a tua intercessão para que me ajude a permanecer firme na oração. Vivendo cada dia em comunhão com o Espírito Santo. Agradeço pela tua constante intercessão e que me fortalece nas lutas diárias e me conduz à presença de Deus. Que o meu coração esteja sempre cheio de gratidão, sabendo que por meio de ti, Mãe, o céu está sempre atento às minhas preces, às nossas preces. Vamos manter a constância de oração. Porque assim a gente consegue fazer uma egrégora forte. Rogo-te, ó Santa Maria, que o teu manto sagrado cubra minha família. Que tua proteção desça sobre todos nós, sobre os nossos entes queridos, abençoando-nos com paz e harmonia. E que nenhuma discórdia mal encontre espaço em nossos lares, pois confiamos na tua intercessão poderosa. Agradeço, Mãe, por tantas vezes terem sido meu amparo, minha fortaleza nas horas de necessidade. E que tua presença materna continue sendo um sinal visível da proteção divina em nossas vidas. Cobre-me também, ó Mãe amada, nos momentos de dificuldades e incertezas. E sei que a tua proteção é certa. E que sob o teu manto nada há de temer. Nós não temos que temer a nada com a proteção divina. Quando as tempestades da vida me cercarem, serei sustentada pela tua intercessão. Eu agradeço, Mãe, porque sei que em todas as batalhas tua mão está sobre mim, sobre nós. Minha gratidão transborda, pois sei que em teu amor encontro segurança e consolo. Ó Mãe Santíssima, derrama sobre todos nós as bênçãos de saúde e prosperidade. Que sob o teu manto sejamos renovados em corpo e alma, vivendo uma vida plena e abençoada. Agradeço, porque tu sempre providencias o que é necessário. E confio que com tua intercessão nada nos faltará. Tua presença é um testemunho de que Deus cuida. De mim e de todos nós, em todos os momentos. E por isso, meu coração é grato, cheio de fé e de esperança. E que teu manto sagrado, ó Mãe Maria, nos proteja também das armadilhas espirituais. Que o inimigo não encontre brecha em nossas vidas, pois estamos sob a tua guarda, envolvido em tua proteção. Agradeço por afastar de nós todo o mal, por ser nossa defesa constante contra as trevas. Sei que tua intercessão é poderosa e que sob teu manto estaremos seguros no amor de Deus. Com gratidão infinita, clamo-te, ó Santa Maria. Que tua proteção se estenda não apenas a mim, mas sobre todos aqueles que amo e sobre todos nós nessa egrégora de jornada de cura interior. E que teus cuidados maternos acelerem o coração na fé e acalme e acalente aqueles que mais precisam da tua intercessão, trazendo-lhes paz e alívio. Agradeço por serem sempre uma fonte de graça e bondade, derramando sobre todos nós e todos aqueles que a invocam, o amor de Deus. Sob o teu manto encontramos não apenas proteção, mas também uma comunhão profunda com o céu. Ó Rainha dos Céus, Mãe Maria, agradeço por tua presença constante em minha vida. Tua proteção me enche de paz e teu amor me dá força para continuar a caminhada. Com fé e gratidão, sabendo que estamos sob o manto sagrado, vamos aqui orar, decretar o que a gente pode fazer. Orar, decretar e agradecer. Ser gratos, dai graças, a tudo dai graças. E que nessa vida sejamos testemunhas da tua intercessão e do amor que Deus tem por nós. A ti, Santíssima, entrego minha gratidão e fé. Cubra-nos com o teu manto, hoje e sempre. Guia-nos cada vez mais para perto de Deus. Sob a tua proteção, a gente vive uma vida abençoada, cheia de paz, amor, boa saúde e prosperidade. Amém, amém, amém. Essa oração é um clamor para que o manto sagrado de Santa Maria nos conduza a uma profunda reflexão sobre a força da fé e o papel da intercessão divina em nossas vidas. Ao invocar a proteção de Maria, somos lembrados da nossa própria vulnerabilidade diante das dificuldades da vida. E ao mesmo tempo, do imenso poder de graça divina que nos envolve quando colocamos nossa confiança em Deus. O manto de Maria é um símbolo de acolhimento, de proteção, de amor materno. É um refúgio. Vamos nos refugiar nele. Expressamos nossa fé no cuidado com Deus. O cuidado que Deus tem por nós, por meio da intercessão da Virgem Maria. Cada pedido de proteção, mesclado com a gratidão nessa oração, ela revela verdade espiritual profunda. Uma proteção divina não é apenas algo que buscamos em momentos de necessidades, mas também é um motivo constante de louvor. Vamos conversar com Deus. Ore, converse, fale o dia inteiro com Ele. Ele vai escutar. A oração, então, não se torna apenas um pedido na hora do momento que a gente necessita de algo, mas uma celebração de fé e de cuidado da Virgem Maria, do Espírito Santo, de Jesus, de todos os santos e anjos da corte e do céu. E da maneira que vocês querem orar, indivindades, da maneira que vocês quiserem, o sagrado de vocês, o sagrado de vocês. O importante é rezar. O importante é orar. O importante é clamar a Deus. Pedir proteção. Agradecer. E, com isso, a gente vai conseguindo um pouquinho de maturidade espiritual. Onde que a gente reconhece que a gente já tem a providência, já tem o cuidado. E Ele age sobre nós, sem a gente pedir. Isso daí é uma dinâmica. É uma dinâmica que eu trouxe aqui para que transforme a oração numa reflexão. E vamos lá na relação de confiança contínua com o manto, que simboliza algo mais do que uma barreira protetora. É uma extensão do amor de Deus. Deus é um lembrete de que, assim como a mãe, como uma mãe envolve seu filho em seus braços e protege, Deus também faz isso. Através de Maria, nesse momento. E Ele vai nos envolver com seu amor. Com certeza. Com certeza. E, através disso tudo, que a gente consiga a graça de Deus. O poder trazendo plenitude, seja na saúde, no trabalho, nos relacionamentos, na emoção, no espiritual. Então, a invocação da Virgem Maria para a proteção da vida espiritual, destaca a importância da constância na oração e na comunhão com Deus. O manto de Maria nos guia para a palavra de Deus. Que permanece firmes na fé. É uma reflexão. É uma reflexão. É uma oração. É uma devoção. O que estamos fazendo aqui é a fé na prática. Certo? A fé na prática. E que a vida... Meu telefone toca, meu Deus do céu. Ô misericórdia. Estou terminando também, tá? E que no final dessa oração, nos convida a viver uma vida de entrega e confiança. Sabendo que estamos constantemente sob o manto de Maria. E que ela vai nos acolher. Ela vai, com certeza, nos acolher. O clamor ao manto de Maria não é apenas um pedido de proteção. É uma celebração de fé. E vamos aqui, acredito, trazer toda tarde a celebração da fé. Com certeza de que nós vamos estar no verdadeiro refúgio e comunhão consagrada. Muita gratidão, gente. Gratidão de verdade. E vou ter que parar por aqui nesse momento. Eu volto mais tarde com reflexão, com reflexão e com mais oração, tá? Muita gratidão a todos. Eu estou ficando sem voz. Porque eu já fiz outras lives também. Acho que essa daqui é a quarta live que eu estou fazendo. Então, eu estou perdendo a voz. E para me continuar mais tarde, eu vou ter que parar por aqui. Muita gratidão a todos vocês. Muita gratidão de verdade. Nove e meia, mais ou menos. Mas nove e meia eu volto, tá? Se eu conseguir voltar às seis, eu oro de novo com Maria. Mas é meio corrido. Então, eu acredito que nove e meia eu estou aqui de volta. Beijo na alma. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. E vamos firmes na fé. Na fé. Na prática da fé. Nós vamos conseguir. Beijo. Estou sem voz. Beijo na alma. Beijo na alma.